Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo. Desculpe aí pela voz, porque eu tô passando por uma gripe bem chata, gente. Esse tempo muda do nada e a gente fica sem voz do dia pra noite. É uma loucura. Fora os espirros e a coriza, né? Que tá triste aqui. Bom, mas eu não poderia deixar de fazer esse vídeo pra vocês, que é lançamento fresquinho da Max Love. Vocês sabem que eu sou apaixonada, então não poderia deixar de trazer esse lançamento pra vocês, tá bom? Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito, muito mesmo no engajamento do canal. E tanto eu quanto o YouTube entende que vocês estão gostando dos nossos vídeos, tá bom? Venha fazer parte da nossa família, se inscrevam e não se esqueçam de me seguirem nas redes sociais, porque eu estou sempre por lá. Bom, gente, recentemente eu vi que a Max Love teve dois lançamentos de serum. Vocês sabem que os serums dele é a minha paixão, né? Eu tenho uma coleção, literalmente... Peraí, deixa eu arrumar esse cabelo aqui. Que tá triste. Além do custo-benefício, são serums muito bons, tá, gente? Então, assim, eu sou particularmente apaixonada. E eu vi que eles trouxeram esses dois lançamentos, que é esse serum facial retinol, colágeno e elastina, tá? E eu vi que eles lançaram outro de café. Se vocês quiserem que eu traga resenha dele aqui pra vocês também, me deixem aí nos comentários, tá bom? Então, lembrando que eu tô apresentando o produto pra vocês, tá? Então, não é aquele vídeo que eu usei há um tempo e tô voltando pra falar sobre o produto, tá? Eu tô apresentando aqui com vocês e conhecendo junto, tá bom? Gente, assim, na hora que eu vi, fiquei apaixonada só pela cor, né? Esse salmãozinho é a coisa mais linda. Fiquei apaixonadíssima. Serum retinol, colágeno e elastina, tá? Max Love. E o diferencial dele também é que, além de ter o vidro escuro, por dentro ele também é, ó. Tá vendo? Legal, né? Ó, já aproveitando aqui com vocês, ó, tem essa textura bem gelatinosinha que eu particularmente gosto muito. E vem nessa apresentação. Eu fiz um videozinho mais próximo pra vocês verem certinho. Mas é um salmãozinho muito lindo, né? Muito, muito lindo. Vamos falar do cheiro? Tem um cheirinho bom. Não é, assim, nossa, extremamente doce ou perfumado. Mas é um cheirinho bom. Tem um fundinho doce. Lembra um creme corporal pra mim, mas bem leve, sabe? Bem, bem levinho mesmo. Então aí, mais um pontinho comigo. Porque vocês sabem que os cheiros dos serums da Max Love são meio questionáveis aqui, né? Tem uns que são bons, outros lembram remédios. Então é bem complicadinho. Complicadinho, mas ó, texturinha gelatinosa do jeito que a gente gosta. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre ele? Serum facial retinol, colágeno e elastina. Ele contém retinol nanoencapsulado, tá? Colágeno, elastina, auxilia na manutenção da firmeza e elasticidade e firmeza da pele. Ação hidratante antioxidante. Então, gente, ele é mais focado nessa questão da firmeza da pele, tá? Então, todos os componentes aí ajudam a dar mais firmeza na aplicação do produto e na ação dele dentro da nossa pele também. Então, é um produto mais focado nessa questão de firmeza e maciez da pele. Então, não é aqueles serums que vêm 10 em 1, que a Max Love tem bastante produtinho assim, né? Então, ele é mais focado nesse sentido mesmo, tá? Aqui fala que após a limpeza do rosto, aplicar 2 a 4 gostas do serum e espalhar por todo o rosto, pescoço e colo. Pode ser utilizado de manhã à noite. Durante o uso do produto, é recomendado pela manhã a utilização de um produto de fator de proteção solar. Aqui vem todos os nomes, né, do que contém no serum mais especificadinho, que é água, glicerol, PPG. Se você entende mais sobre isso e quer saber um pouco mais, na embalagem traz certinho, tá, gente? Então, é bem tranquilo. Ele é livre de parabenos, livre de petrolatos. A Max Love traz esse serum pra agregar essas três questões que eu disse pra vocês mesmo, né? Que é a elasticidade, a manutenção e a firmeza da pele, né? Então, bem legal. Gente, desculpa a minha voz. O vídeo vai ser até mais curtinho, porque eu não tô aguentando falar muito. Tá bem triste. O tempo aqui na minha cidade tá muito seco. Muito seco, muito seco. E pra mim tá sendo terrível, tá? Até com o nariz bem rechecado aqui. Tá vendo as pelinhas soltando? Tanto espirrado. Tá triste a situação. Então, vamos aplicar o serum no rosto, tá, gente? Rosto limpo, sempre bem limpinho. Pra gente ver como ele age, como absorve. Hum, geladinho, que delícia. Eu acho que é o primeiro serum geladinho da Max Love que eu aplico no rosto. Espalha super bem. Super mega bem. Que delícia, gente. É um cheirinho bem tranquilo, assim. Não é dos mais agradáveis, mas é bem tranquilo. Não ardeu quando eu passei aqui perto dos olhos. Normalmente eu não faço isso, tá, gente? Eu morro de medo de dar ardência. Muito tranquilo. E rende, hein? Só aquelas gotinhas que eu espalhei pela metade do rosto todo. Nossa, muito gostoso. Geladinho, geladinho. Nossa, muito gostoso de aplicar, gente. Muito gostoso mesmo. Acho que é um dos serums mais gostosos de aplicar da Max Love. Geladinho, assim, você espalha com tranquilidade. Esperar uns minutinhos até ele absorver pra mostrar pra vocês. Bom, gente, voltando aqui com o produto já seco, tá? Deixa ele secar certinho. Ó, bem sequinha a minha pele. Não está com aquele aspecto grudento, né? Tá bem tranquilo. E olha o vício. Ó o brilho, ó. A luz pega no rosto, dá pra ver melhor. Tá com um vício bem bonito, ó. Acho que só de lado aqui com a luz pegando. Pra vocês verem certinho. O cheiro sumiu, literalmente sumiu. Não sinto o cheiro de nada, mas... Tá bem macia a minha pele, gente. Você passa assim, você sente aquele aspecto de maciez, delícia. Tá bem tranquilo. Tá bem gostosa a minha pele. Que sensação boa. Nossa, muito, muito boa. Ó, no nariz dá pra ver um pouco do vício. Gente, e é isso. Então, é esse o novo lançamento da Max Love. Eu tô... Deixa eu pegar ele aqui. Literalmente apaixonada. Vou usar com certeza. Como eu disse pra vocês, é um produto mais objetivo, tá? Então, ele vem com essa proposta da maciez e da elasticidade da pele. Então, se você tem esse foco, se você procura um produto especificamente pra isso... Aí fica a minha dica de um baratinho pra vocês, bacana, tá bom? Vou usar mais vezes. Trago um feedback melhor pra vocês, tá bom? Um vídeo novo. Me diz aí nos comentários se vocês gostam que eu volte com feedbacks, tá? Então, assim... Não tenho nada a dizer, gente. O cheiro some. Então, não é uma coisa que incomoda. É... Amaciei. A minha pele tá muito macia. Muito macia mesmo. Muito fácil de espalhar, assim... Espalhabilidade muito boa. Por ser mais grossinho, né? O líquido achei que ia demorar um pouco mais pra secar, mas não. Secou bem rapidinho. Tô apaixonada, gente. Apaixonada. Literalmente. Acho que é o produto que deixou a minha pele mais macia, assim... Entre os serons deles. Gostei demais da conta. Gente, fora que o custo-benefício é maravilhoso. Encontrei de 10 a 15 reais tranquilamente, tá bom? Então, é isso. Se você já gostou desse vídeo, gostou dessa resenha... Não deixe de deixar o seu like, tá bom? Ative o sininho para os próximos vídeos. Me deixe sugestões de vídeos aqui nos comentários também. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!